Então, pessoal, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre brainstorming. Brainstorming, que significa tempestade de ideias, foi algo criado na década de 50, mais precisamente em 1953, por Alex Osborne. E a intenção inicial era uma intenção de tornar empresas mais produtivas, criativas, etc. E a ideia sempre era de evitar aquele clima pesado de críticas que as reuniões em geral têm das empresas, criar uma reunião que pudesse ter um primeiro momento, uma descontração, um humor, uma leveza, algo mais ou menos que a gente está tentando fazer aqui nesse ateliê. E nesse primeiro momento não se poderia ter nenhuma crítica, nenhum julgamento, etc. E só depois essas ideias nascidas, a partir de várias pessoas anotadas, combinadas, um se apoiando na ideia do outro, um se aproveitando da ideia do outro, mas no fim para construir uma ideia comum no final. E entendendo que essa pressão de crítica geralmente não ajuda a gente a abrir a mente, a ter uma coisa que se chama na psicologia de pensamento divergente, onde várias ideias podem brotar, até ideias loucas, ideias fora de propósito, mas que depois poderão ser testadas e virar ideias geniais. Apesar de ter sido criada inicialmente para um objetivo de várias pessoas pensarem junto uma ideia, o próprio criador disse que elas podem também ser utilizadas individualmente, em tarefas particulares, mantendo esse mesmo propósito, esse mesmo padrão de inicialmente não se pensar em julgamento ainda, em crítica e tal, e depois começar a fazer essa avaliação. Nós mesmos temos uma certa limitação cognitiva, que os psicólogos chamam de simultagnosia, é o termo, é um termo estranho, louco, mas são coisas que a gente não pode ter simultaneamente acontecendo na nossa cabeça. Uma delas é justamente essa questão da crítica e do poder criativo. Quando a gente é muito criativo, a gente não está sendo muito crítico. Quando a gente é muito crítico, a gente não consegue ser muito criativo. Claro que alguns autores englobam dentro da criatividade esses dois procedimentos, um considerando o pensamento divergente, outro o pensamento convergente. E aí, por isso que em algumas definições de criatividade, se considera que precisa haver aquele momento que vai tornar a ideia, aparentemente louca, uma ideia útil. Então é importante a gente entender esses procedimentos, para até a gente poder aplicar. Na elaboração de formas não é diferente. A gente tem que entender que na elaboração de formas, apesar de terem técnicas diversas e tal, para poder se utilizar como geométricas e entendimento já um pouco mais de arquitetura, a gente pode aplicar esses mesmos caminhos. Uma coisa interessante também é as variantes do brainstorming. Existe um brainstorming que é considerado mais tendendo para o freudiano, que é um pensamento mais de associação livre, totalmente solta e mesmo assim, em um certo momento pode acontecer até isso mesmo. Liberdade total do pensamento e deixar ele fluir e tal. E uma proposta mais junguiana é quando ele é um pouco mais direcionado, tentando buscar, pescar algumas coisas do nosso inconsciente, da nossa vivência, já aprimorando, digamos assim, já afunilando um pouco mais. E aí a gente usa arquétipos, usa lembranças, reminiscências que a gente traz, memórias, e isso ajuda muito nesse processo de afunilamento e de conseguir compreender melhor. Mas o importante é que cada um crie a sua heurística. O que é isso? É uma técnica, uma técnica para alcançar o eureka, o estalo, o insight. A heurística nada mais é do que assim, colocar uma música, ou então criar um clima agradável, estar em paz, estar tranquilo. Tem pessoas que conseguem criar na maior confusão, mas outras precisam de uma ambiência, de algo que favoreça, que estimule, etc. Até leituras anteriores, observar várias referências arquitetônicas, isso também ajuda muito. Agora, não existe somente a técnica brainstorming. O brainstorming foi até muito apresentado, colocado como técnica de arquitetura nos anos 60, no livro de Geoffrey Broadbent, nos livros de Geoffrey Broadbent, e dos vários autores que lidam com metodologia de elaboração de forma, metodologia de arquitetura. E a gente precisa conhecer um pouquinho também das outras técnicas. Existem outras técnicas muito interessantes, e que eu posso enumerar aqui para vocês. Entre elas, a gente tem, por exemplo, a técnica chamada de cinéctica, ou cinéctics, que é no inglês, e essa técnica foi criada em 1951. É uma técnica que junta o termo sim, de junto, ao lado de, acompanhando, e étics, que é do grego, que na verdade quer dizer criação, elaboração, produto, etc. Então, essa técnica é praticamente uma variação do brainstorming, porque ela lida com uma possibilidade de nós juntarmos coisas que parecem não ser nada conciliáveis, coisas diferentes. No passado, ainda dentro dessa proposta de fazer membros de uma empresa se reunirem e poderem contribuir para uma resposta a um problema, se fazia o cinéctics acontecendo assim, com pessoas de várias áreas dentro da empresa, que é muito comum acontecer isso em arquitetura, você ter profissionais de engenharia, profissionais de sociologia, profissionais de interiores, profissionais da tecnologia da arquitetura, enfim, todos eles juntos para encontrar uma solução final. Mas isso é feito quando você tem uma equipe e trabalha do mesmo jeito que o brainstorming trabalha em grupo, mas o cinéctics também pode ser utilizado individualmente, quando você pode pegar várias áreas diferentes, vários campos de conhecimento, vários saberes associados. Então, a biônica mesmo, que é uma técnica usada pelo design, ela tenta se inspirar em obras da natureza, em coisas da natureza, para poder fazer a arquitetura. Isso é muito comum, isso é muito interessante, é muito útil. Então, isso seria uma espécie de derivação do cinéctics, usando inspiração, analogias com a natureza, com os processos mais, digamos assim, processos não ligados à arquitetura em si, mas que podem ser conectados e ajudar no processo criativo. Existe uma técnica também, não muito conhecida, que é criada pelo próprio Alex Osborne, a pessoa que criou o brainstorming. Essa já foi em 1970, com pequenas variações que ele elaborou, uma técnica que se chama, na tradução nossa para o português, chama-se rescomar, e ela é um pouquinho de várias operações que precisam ser feitas para que a gente possa cobrir uma variedade de situações na hora de elaborar uma criação. Então, o termo rescomar é justamente uma síntese dessas operações. As operações são as seguintes, rever, que é a letra R, eliminar, substituir, combinar outros usos, modificar, adaptar e rearranjar. Então, assim, o rever nada mais é do que a gente pensar de uma forma diferente. Pensar sempre assim, eu posso fazer isso de uma maneira diferente? Eu costumo fazer isso sempre nos meus projetos. Eu sempre olho e vejo assim, tá bom, tá, mas eu posso fazer ainda melhor revendo, modificando, trabalhando alguma coisa? Isso tem que ser assim? Ou pode ser diferente? Então, rever é um caminho muito interessante, muito rico. Eliminar é quando a gente começa a ver, se tem alguma coisa que está a mais, enxugar, buscar alguma coisa que não esteja tão interessante. Então, eliminar é uma forma, então você tem volumes e mais volumes, combinados, aí você diz, tem algum que está distorando, ou que está exagerado, ou que está muito grande, etc. Eliminar é uma tarefa interessante, eliminar é uma tarefa interessante, que esse checklist, que a palavra rescomar nos dá, ajuda a gente a compreender se tem alguma coisa demais no processo. Substituir é uma outra operação interessante. às vezes você olha uma coisa na forma que você está criando e você diz assim, não, aquilo ali poderia ser substituído por outra coisa, aí vale muito a memória, a experiência, a vivência, etc. Então, essa é uma outra operação interessante que vocês podem fazer dentro do caminho criativo de vocês. Combinar é outra. Eu tenho, às vezes, coisas que podem parecer inconciliáveis, pode parecer que está tudo muito mortinho, muito assim, sem vida e tal, aí você pega uma coisa que contrasta com a outra e combina, coisas que parecem não combinar bem, às vezes, criam um efeito interessante no resultado final. Outros usos. Outros usos, isso é algo que a gente, talvez se aplique muito mais a outras áreas, mas também eu encontro paralelos com arquitetura, porque nós temos uma tendência cognitiva que é a chamada fixidez funcional. Tudo para nós tem que ter uma única função. E é interessante que a gente busque na hora de criar diferentes funções, diferentes usos para as coisas, e isso pode enriquecer. Isso não só externamente nos volumes, mas também internamente na arquitetura. Então, em cada detalhe, em cada elemento, às vezes a gente pode combinar certo detalhe que é muito usual, muito necessário para estruturar a arquitetura, com uma função que pode parecer que nunca teria a ver com aquele detalhe. Então, é interessante pensar também que a gente pode brincar com essa questão dos usos das funções, e até muitas vezes atribuir funções que não são nem aquela que ela exerceria normalmente, e você esquecer e abandonar completamente a função original. E isso ajuda a gente a fazer alguma coisa diferenciada, etc. Modificar. Modificar é uma tarefa que tem que estar o tempo inteiro sendo feita. A gente tem que pensar o tempo inteiro em uma dinâmica. É certo quando a gente se dê para o satisfeito, mas o modificar é uma inquietude que faz a gente olhar para aquilo que a gente fez e ainda não se dá para o satisfeito, e ficar sempre testando e lembrando sempre de salvar o que fez inicialmente, porque testa, não deu certo, volta para aquela original. Às vezes uma coisa está boa, mas não está excelente. Mas, quando a gente tenta encontrar o excelente, às vezes não fica tão bom, não sai como a gente pensou. Então, por isso que esse feedback do que a gente faz, do que a gente vê que foi feito, a representação, é importantíssima para que a gente possa elaborar algo que seja cada vez mais aprimorado. E adaptar seria assim, você determinar as coisas que não combinam bem, lembram do combinar? Não combinam bem, mas a gente, em vez de apresentar elas do jeito que elas são, não combinando bem, a gente adapta, fazendo com que elas passem a realizar um resultado melhor no composto, na combinação da composição final. E, por último, rearranjar. Rearranjar é porque, assim, a gente dispõe as coisas em uma mesma posição, e às vezes pensa assim, não, ela está boa sim, mas ela ficaria melhor ainda se eu trocasse isso por isso, se eu mudasse posição, muitas vezes até a gente rearranja a arquitetura por conta da orientação. Se eu mudar a orientação, inverter, ou girar um pouquinho, 45 graus, etc., eu consigo um resultado melhor. Então, esta, digamos assim, checklist do Rescomar, que parece que é muito genérico, que não serviria muito para a arquitetura, acaba servindo bastante por conta da variedade de operações que a gente pode fazer trazendo resultados positivos no final. Existe ainda uma outra técnica muito comum, muito conhecida, essa mais famosa, foi criada na década de 70, 1970 também, que é o Mind Map, o mapa mental. Nós conhecemos muitos modelos de mapas mentais, a gente pode encontrar isso facilmente na internet, e em arquitetura é muito útil o mapa mental. E existe até um mapa mental, que eu posso dizer a vocês, que eu estudei bastante, que é a linguagem de padrões. O Christopher Alexander defendia a ideia de que a gente tenha algumas premissas antes do projeto. Ele se baseou em vários autores, inclusive um autor que escreveu muito assim, imitando o processo criativo a partir da maneira como a gente pensa, de como o cérebro funciona. E o Ashby, que é o autor que escreveu o livro Design for a Brain, o projeto para um cérebro, então ele pega a ideia de como acontecem as situações dentro do nosso cérebro, em módulos, e ele dizia o seguinte, que para a gente operar bem um pensamento, a gente precisa ter certos, digamos assim, gatilhozinhos, porque nossa mente não consegue pensar em tudo ao mesmo tempo. As variáveis que a gente tem na arquitetura são muitas, e não dá para a gente pensar em 100, 200, 300 variáveis ao mesmo tempo, mas a gente consegue agrupar elas, já tentando resolver na nossa cabeça como seria a solução, e criando ícones, ou digamos, diagramas, esqueminhas, desenhozinhos, croquis, que já mostram como que se resolveria essa solução. Se a gente faz isso, a gente cria um bocado de diagramazinhos que se integram, e aí quando for desenhar de fato, quando a gente for realmente elaborar a forma ou o projeto, a gente já vai ter essas coisas mais ou menos resolvidas na nossa cabeça. Ele diz que acontece aí a ultraestabilidade, que é como acontece no cérebro, quando todos os módulos se conectam nas suas sinapses, e a solução aparece, aí vem em forma de um insight. Então, é interessante a gente perceber que isso poderia parecer que atrapalharia o processo criativo, porque a gente está usando um monte de elementozinhos, e até elementos que poderiam ser críticos, resolvendo as críticas ali, mas não, porque quando a gente resolve tudo isso antes, e tenta diminuir a complexidade desse problema, já resolvendo cada parte, a gente dá margem à nossa criatividade, àquele pensamento divergente, a ele atuar mais fortemente, sem a interferência tão grande das preocupações, dos elementos que vão perturbar a criação. Um outro caminho que se fala muito, que foi criado por Eduardo de Bono, que vocês podem pesquisar, e ele é um dos maiores pesquisadores sobre criatividade, e um dos que mais realmente trouxe contribuições. Ele tem um conceito, que foi também criado em 1970, de pensamento lateral. Ele fala uma coisa muito interessante, que se uma pessoa está procurando um tesouro enterrado, ele vai, por exemplo, cavar em um determinado lugar, não vai encontrar, cava em outro, não encontra, cava em outro, não encontra. Às vezes, pode ser que ele cave muito fundo e não encontre, e o tesouro esteja aqui do lado. Então, a gente tem que ter um pouquinho do pensamento mais de exploração, de ver as coisas assim, de uma visão mais geral, mais ampla. Ou seja, em outras palavras, a gente tem que conhecer um pouquinho de cada tecnologia que envolve arquitetura, mas ir a fundo na hora que precisa ir em cada uma delas. porque aí a gente vai, de certa forma, aprimorando, entrando no nível do detalhe, etc. Então, assim, às vezes a gente não consegue ser tão criativo no geral, mas a gente, no detalhe, a gente traz a diferença. Então, é interessante a gente perceber que existe um momento de ser genérico, holístico, mas em algum momento a gente tem que ser específico, aprofundar e ver o particular e o geral. Por isso que alguns professores que eu tive na época de estudante falavam que existem dois tipos de arquiteto na hora da criação, o arquiteto sentado e o arquiteto em pé. Isso é só uma alegoria para dizer que é o arquiteto que vê os detalhes, o arquiteto que vê o geral. A gente tem que migrar não só para a criação e a crítica, mas também numa outra simultagnosia, numa outra dificuldade que a gente tem de fazer acontecer ao mesmo tempo. Essa simultagnosia lembra muito aquele dilema da ilusão de ótica, que vocês podem ver aqui, a ilusão de ótica de ver um vaso ou o rosto. Quando a gente vê o vaso, a gente não vê o rosto. Quando a gente vê o rosto, não vê o vaso. Existem várias ilusões de ótica que a gente tem e que expressam bem essa simultagnosia. E a simultagnosia do arquiteto sentado e do arquiteto em pé é aquela do arquiteto que vê o geral, vê o macro e vê o detalhe. É importante a gente estabelecer essas simultagnosias porque a gente vai precisar atuar em uma e atuar em outra e integrar elas. Então, assim, quando a gente estuda muito o detalhe, a gente perde a visão do conjunto, aquela vista de pássaro. Então, é importante que a gente saiba migrar para essas duas coisas. Como acontecem outras também. A gente, muitas vezes, resolve o problema todo em planta, mas não resolve a volumetria. É preciso sempre migrar para os dois. Existem até alguns softwares que integram esses dois e ajudam a gente a fazer esse projeto com mais facilidade. Essa questão de mexer na planta e ver qual que resultado já tem em volumétrico. Mexer no volume e ver o que tem que ser alterado em planta. Existem ainda as chamadas analogias e metáforas já muito utilizadas na década de 70 e 1973 quando foi escrito o livro Design in Architecture do próprio Geoffrey Brogman. Ele trouxe muito essa questão da analogia na arquitetura. Analogias das mais diversas. O próprio livro também, Saber Ver Arquitetura, de Bruno Zev, também fala de analogia linguística, de analogia econômica, analogia matemática, como a própria de Christopher Alexander que eu falei agora, da questão das variáveis que a gente tem que resolver e às vezes não dá conta porque não consegue resolver todas ao mesmo tempo. que derivou a linguagem de padrões que é uma técnica também que eu digo a vocês que é muito útil porque ela justamente faz com que essas ideias separadas se integrem em um projeto. No fundo, no fundo, você, quando trabalha com linguagem de padrões, você está trabalhando com um pouco da sua experiência vivencial com arquitetura. vocês já moraram em várias casas e vocês têm como até dizer melhor aquilo que funcionava para vocês bem e até ajuda a vocês compreenderem como que vocês querem expressar aquilo, aquela obra, o que é que vocês querem expressar e como ele pode ser expresso a partir da vivência, a partir do que vocês viram. Muitas obras estão disponíveis para vocês verem por fora no YouTube, etc. e no Google para vocês pesquisarem imagens, mas uma coisa é você vivenciar isso apenas observando de fora, de longe, sem ter nunca ido no lugar e outra coisa é vocês entrarem na obra, vocês sentirem como que aquilo tem efeito e tal. Então, o cabedal, a bagagem de vocês vai ser formada a partir de tudo isso junto. Por último, eu posso até acrescentar mais uma técnica, a oitava delas, que seria a visualização criativa, que é algo que surgiu em 1978. Praticamente, essa daí está presente em todas porque ninguém consegue criar nada se não visualizar mentalmente. Então, na verdade, sempre nasce tudo visualmente. Aqueles que começam a ter um domínio maior da arquitetura e mais experiência e mais vivência da arquitetura vão conseguir formar uma imagem mais bem elaborada, mais bem definida antes. E até, isso acontece até com desenhistas, né? Eu sei que quando eu desenho, faço meus croquis, às vezes uma pessoa olha e começa a ver assim, diz, não, o que é isso? Não sabe nem o que está se formando, mas a imagem já está toda na cabeça do desenhista. Ele pode começar por onde ele quiser, ele pode até modificar no meio do caminho, porque ele, à medida que está desenhando, está vendo que não está tanto quanto ele queria. Então, esse feedback é importante, mais essa visualização da forma, essa visualização da imagem mental que a gente forma da arquitetura, ela é fundamental. Exercitar isso é muito interessante. Meditação ajuda, sim, ajuda, porque a meditação exercita esse canal de visualização criativa. Mas, em dado momento, vocês vão ter que conciliar o processo de visualização criativa com o processo de representação, porque eu sempre digo que dentro de um modelo de criação arquitetônica, envolvendo o psicológico, envolvendo o processo de criatividade, não podem faltar quatro elementos básicos, que aí eu uso para finalizar a minha fala, para não ficar muito longa nem cansativa. A ideia é que vocês pensem, um primeiro momento, que é o momento exploratório, aquele momento que vai ter uma visão do que precisa, do que não precisa trabalhar, para não ter retrabalho, porque vocês começam dentro de um caminho que não é o ideal, é o momento da pesquisa. Então, o primeiro ato é a pesquisa. Pesquisar o quê? Vocês já pesquisaram detalhes estruturais, vocês estão pesquisando sistemas estruturais, estão pesquisando o terreno, vocês estão pesquisando outras obras similares à de vocês, para vocês encontrarem elementos que ajudarão vocês a criarem a de vocês mesmos. Então, esse momento de pesquisa é fundamental. Exige uma tarefa que vocês vão ter que trabalhar e desenvolver, porque no futuro vocês vão fazer isso por vocês mesmos, sozinhos. Então, aprender a pesquisar, saber onde encontrar cada coisa é saber explorar as várias possibilidades que existem. O outro caminho é o caminho da criação propriamente dita. É esse momento da visualização criativa, é esse momento de usar essas técnicas, é esse momento de deixar a mente livre para explorar, mas livre mesmo, livre assim, de não ficar até, ah, poxa, minha técnica é essa, então eu tenho que convergir para isso. Não, o pensamento agora, nesse início, não é convergente, o pensamento é divergente. deixar fluir, o brainstorm é isso, deixar fluir as ideias sem julgamentos, sem pré-definir nada, sem dizer assim, não, eu já tenho a minha técnica, então eu vou ter que seguir esse caminho. Não, deixa livre, porque você pode até usar o espírito criativo de qualquer técnica, universalmente, e depois adaptar, e testar, e verificar o que é que tem que ser mudado. Aí o uso racional, aí tudo bem, porque não adianta também andar nas nuvens sem ter aquele momento de compreender como é que aquilo vai funcionar na realidade. Outro elemento que existe em seguida é a representação. Ninguém consegue criar 100% tendo uma ideia completa do que está criando, se não representar. É o feedback. Então, esses dois estão de braços dados, essas duas tarefas, criar e representar, porque ao representar, você vê como ficou a criação, se está do jeito que você queria ou não, e imediatamente volta ao processo criativo, modificando. E por último, é a função crítica. Então, essas quatro tarefas. A função crítica que vai ajudar em cada momento vocês verem assim, depois que criou, que criou, representou, mesmo tendo momentozinhos de crítica e de convergência na criação e no processo de representação, mas a crítica maior vem depois, porque você vai ver o conjunto, como ficou, e aí tem que assumir essa postura crítica do que fez para poder depois remontar o processo. Isso não acontece uma vez só no processo criativo da arquitetura, isso acontece a cada instante. Essas três situações, pesquisa, criação, representação e crítica, isso vai acontecer no micro e no macro. Vai acontecer a cada momento, porque vocês podem pesquisar até na própria forma de representar, entre a pesquisa e verificar na crítica que a representação não ficou tão boa e volta para a pesquisa, mas aí é uma pesquisa já direcionada, você não perdeu o resto, você está elaborando uma pesquisa já para determinados elementos. Então, é importante que vocês tenham isso bem, digamos assim, definido na cabeça de vocês, porque isso vai ajudar muito a vocês seguirem o trajeto de vocês, sabendo o que está faltando, o que está faltando pensar, o que está faltando organizar no processo criativo de vocês. Bom, gente, era essa a mensagem que eu queria dar, espero que tenha sido útil para encaixar dentro dessa elaboração que a gente está pensando em fazer na aula de hoje e já poder ajudar também a estimular vocês no processo de brainstorming. Ok?